Fala povo do meu agrado, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai estrear o novo quadro, o quadro sem enrolação para falar sobre o tênis que eu corri, o treino que eu fiz e quais as minhas percepções e alguns detalhes, coisas que eu vou chamar a atenção Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Olímpicos Grafeno Hoje o treino foi um treino de 10 km Fartlek onde o treino era exigido o primeiro km, km de aquecimento o segundo km e o terceiro num pace de 4,45 a 5,55 e depois vinha o pau 4,5 a 4,10 e depois 4,45 a 4,55 Beleza? Isso me rendeu os KMs mais rápidos 4,9, 4,6, 4,9 novamente 4,11, bate errado e os reaquecimentos e uma caminhadazinha no final de 1 minuto e meio O treino foi massa, o esforço foi moderado e eu não senti muito desconforto e nem estou muito cansado Então eu posso dizer que o treino foi moderado Falando sobre o tênis Hoje eu vou falar sobre apenas uma coisa O grip dele O grip dele é um material chamado de griper Essa parte de cima aqui Ela tem injeções de grafeno no qual deixa o tênis mais durável Se vocês verem aqui eu já corri mais de 50 km com ele Muito mais que isso E não tem quase desgaste algum Beleza? Corri na chuva com ele E corri com o piso molhado E o tênis agarra bem no chão Então Esse daqui eu posso dizer Na chuva é top Próxima segunda Tem mais, viu? Sem enrolação Pega aí essa palavra Pra... Música 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 Música